Quando ela sobe no palco, os malucos na volta tão fissurados Babando igual cachorro louco, quer mandar pra mente ficar doido Alucinado, eu to envenenado Na boca desce aquele gosto amargo Que me deixa acelerado Sem dúvida, hoje eu vou causar um estrago 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 Com vários pra grande embaixada na nai Curtindo uns papo suave Voando baixo de passagem Descana registra não bate Então vem chocando e dai Vai dia tremendo em barro dobrado A droga mais fina vai, ela curte o Biden Tope a tanarina, vai dia e quica pro pai Vai, quica pro pai Quick, hashish e conhaxe Só uns copicha, mais dois no dobai Mais dois no dobai Estica a edade A nai nai nai, nem que todo já fica suave E ela vem de vermelho, me pede um beijo Ofereço a um copo de kit O clima já tá tendo, se ela tá me querendo Eu me vejo naquele apetite Pode vir safada Cura, droga, passa, nada Que é um quarto e mais um ar Do pelada, lá na baia Safada, pode pa, pode pa Que o pai é louco que é ainda Caio no estado aliás Pode pa, pode guia Sem dúvida, hoje eu vou cantar o estrago Hoje eu vou cantar o estrago Hoje eu vou cantar o estrago Vai, 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 sem dúvidas, eu vou fazer um trago, e eu vou fazer um trago. Eu vou fazer um trago.